O ator que faz essas paradas, se entrega na personagem, assim, você tem vontade? Ele é só um filho da puta do cara. É, meu barato é esse. Exatamente. Meu barato é esse. Não é ator, não é nada, irmão. É só causar... É um vagabundo. É só fazer algo que ninguém nunca faria. Não sei. Aquela pilha do Gui Santana era uma ideia minha antiga. Qual pilha do Gui Santana? Que ele saiu com a mina achando que ia ficar com a Carol Dias e a gente trocou a mina no banheiro. Puta coitado, velho. Essas putarias, velho. Tu que nego fudia com o outro nesse pânico, bicho. Esse vídeo foi um dia que eu mais ri na minha vida, eu acho. Porque eu também. Porque a cara dele... Ó, nós fodemos com o pai dele, com o falecido, seu Betinho. É, meu pai morreu em uma pena. Eu falo pra ele. Eu nunca vi a cara da pessoa, ele com duas paniquetes na cama, se achando, porra, o rei. A mãe desse cara me aparece. É o que eu fiz. Vou contar. O velho assim, ó. Eu falei, caralho, olha a cara do seu Betinho, velho. Foi o seguinte, meu pai tava, tipo, dando trabalho pra minha mãe, sabe qual é? Minha mãe reclamando muito do meu pai. Quem quisou o pai, velho? E meu pai era um cara maravilhoso, assim. Era, era. O cara maravilhoso. Seu Betinho era sensacional. Meu pai era muito de rua. Aquele carioca, Leleco. Sabe o Leleco da novela? Meu pai era o Leleco. E aí, cara, ele tava foda com a minha mãe, assim. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Não que eu não fosse por ele, mas a minha mãe é foda. Ele causava. Ele tava causando. E eu falei, mãe, deixa comigo que eu vou dar, ó. Eu vou fazer ele perder essa arrogância dele com você. Deixa comigo. Liguei pra ele. Falei, pai, vem aqui pra São Paulo gravar um negócio com a gente aqui no Pânico. Eu fazia igual o Bamagera, sabe? O Bamagera, tá ligado? Ele zoava o pai dele. Direto, direto, ele gravava com a gente. Aí ele, porra, o que que é pra fazer? Falei, pai, é Leleco. Vou botar todas as paniquetes com o senhor. Ih, rapaz, vai ser bom, hein? Falei, vai. Eu adorava. O senhor vai aproveitar. Nessa, avisei a minha mãe. Bola fica com a minha mãe. Bola foi receber minha mãe no aeroporto. Eu o dia inteiro com a mãe dele. Na unidade imóvel, a gente colocou a minha mãe. E a gente assistindo tudo as merda que o senhor Betinho fazia. E aí, eu botava as minas pra... E aí, velho? Vamos sair depois. Falei, pô, lógico, pô. Onde vamos? E eu com a mãe. E ele assim, ó. Velhinho, velhinho dá trabalho. E ela, bicho, ela ficava... E ela ficava... Ai, que velho safado, vagabundo. E ela assistindo ao vivo lá. Onde eu e ela. Ele sabeu e ela. O dia inteiro. O dia inteiro. Aí, meu irmão. Que filha da puta. Aí, cara, foi maravilhoso. A cena dele tava com todas as minas na cama. Do nada, minha mãe entra do nada no set e fala assim... Do nada. Muito bonito, hein, Betinho? Cara, o meu velho... Não, mas a cara dele é um negócio... A cama cai pra trás. As minas saem da cama, a cama pesa e ele vai pra trás. Mas a cara dele é um bagulho impagável, irmão. Porque eu acho que era... Eu acho que era a única pessoa que ele não esperava chegar ali era a Dona Nildete. Ela só fala... Bonita, hein, Betinho? Bicho, olha que ele vê... Ele não conseguia falar, cara. E a gente chorava de dar risada, bicho. Mas quem que comeu teu toco? Não, e ele... Ah, vou te contar. Vou te contar. Aí, ele... Meu pai não ficou puto comigo. Ele só falou assim... Porra, tu me fodeu, né? Aí, sabe como é que eu virei a chave com ele pra eu não ficar mal com ele? Foi... Mas o senhor não se divertiu, não, né? Porra, muita coisa. Falei, então fica na sua. E aí, minha mãe continuou no controle da situação. Aí, um dia, eu tô chegando na Band, com o meu carro. Tá o... O Big Boss. O Big Boss. Chega lá, não vou citar o nome. Sim, o Big Boss. O Big Boss chegou lá. O que eu falo com você? Coisa rápida. Puta, você fala fodeu. Não, nem falei fodeu. Falei, ah, de boa, né? Eu não tinha... Tava com a cabeça tranquila, faço o meu trabalho. Falei, pô, legal, o cara quer falar contigo. Vai me dar uma promoção. Porra, não sei. Vamos ouvir o cara, né? Aí, ele... Por que que você fez aquilo com o teu pai? Caralho, ele pegou as dores. Aí, eu falei assim... Porque lá em casa é só zoeira, tio. Aí, ele... Como assim? Falei, tá tudo certo. Minha casa sempre foi assim. Minha casa é só zoeira. Meu pai, uma vez, passou mal, dor de barriga no carro, na estrada, encostou. Meu irmão pegou a... Aí, a Chica aí, pegou meu pai cagando. Aí, espalhamos foto pra caralho, entendeu? Meus tios, qual o presente que você quer? Foi uma hora de boa, meu irmão. A festa era meu pai cagando no mato, tá ligado? Puta que pariu. E aí, meus tios presentearam meu irmão, cara. Com skate, o cara... Então, a minha família, ela sempre foi assim. Minha tia grávida dava... Ao invés de dar cajuzinho, botava sabão de coco e deixava ali. Ela comia. Então, é... A gente foi meio criado nessa putaria aí, cara. Deixar um tio meu, pelado, deu uma puta merda. Ele ficou cinco anos sem falar com a família. Caralho! Deixamos um tio peladão, bebado. Deixamos ele pelado, largamos ele lá. Deu uma merda muito grande. Entendi. Então, mas a gente... É uma coisa assim, familiar. De zoeira. É de zoeira, tá ligado? É um espírito de zoeira. Então, eu acho que isso... E aí se machucou, né? Nas brincadeiras. Ah, eu acho que o gostoso... Só que... É uma maneira... Pô, você sabe, tem muitos cariocas que zoam, levam a vida desse jeito. É uma zoeira. Bota de filha da puta. E eu agradeço... E eu agradeço muito esse ambiente que a minha casa deu. Essa minha família, ela é muito unida. Esse ambiente de descontração, de zoeira, isso, pra mim, é positivo. Te ajudava a... Mas aí tu falou isso pro cara? Pra quem? Pro Big Boss. Não, ele falou, ah, beleza. Ele só não entendeu porque que eu fiz com o meu pai. Porque é coisa do pai, mas não pode foder do teu pai. Eu falei, não, é que ele tava merecendo. Eu falei pra ele. E lá em casa tá tudo certo. Fica tranquilo. Então...